Bom, meu nome é Ricardo Souto, Souto sou o líder do OWASP Rio de Janeiro e gosto sou amante do Python, já tenho muitos anos fazendo consultorias de segurança já em muitos países, mais de 12 países em latino-américa. Eu fui antigo líder do OWASP Peru, mas agora sou carioca e comecei a apoiar o capítulo do OWASP Rio de Janeiro. Bom, o tema de hoje que é o hacking nos tempos de Covid, é a problemática atual das áreas do desenvolvimento, porque ficaram muito acelerado essa troca por a situação em muitos países. O Brasil não tem um fechamento de ruas ou algumas com o lockdown, mas em outros países já tem um fechamento de aeroportos, por exemplo, no Chile, Colômbia, no Peru, no Equador, as pessoas não podem ficar na rua, então a transformação digital deles tem que ser muito mais acelerada. E esse negócio começou com mais força com mais força nas empresas de saúde, essas empresas de saúde, organizações que faziam os resultados ou que processavam, enviavam os resultados para as pessoas que faziam o exame, começavam a ser muito acelerado, porque já ficou proibido ficar na rua, então as pessoas tinham que ficar em casa esperando um resultado, pelo celular, por um aplicativo, etc. Então o negócio começou o tempo, esse tempo foi muito acelerado, muitos presidentes começaram a dar leis para fechamentos, ficar em casa, multas, lockdown total em alguns países, mas se precisava de uma resposta imediata da tecnologia, não? Muitas vezes os bancos, algumas empresas já tiveram um processo de maduração da transformação digital. Essa transformação digital era um processo de dia a dia deles, mas o setor de saúde, setor, outros setores, não estavam dentro dessa transformação digital, porque não precisavam muito desses mudanços, ou faziam inversões na troca deles. Por exemplo, em alguns países, por isso a tela fica no espanhol, tinham essa tela, no qual um podia fazer a prova no Instituto Nacional de Saúde, e depois você consultava o resultado. Então, pessoalmente, eu venho fazendo o monitoramento dos 16 países, não? Para analisar fugas de informação, ativismo, combatir o cibercrime. Então, esses sites, aplicativos, começamos a fazer um análise para conhecer o que fica detrás deles, não? Por quê? Porque de aqui, por exemplo, um presidente falava, de aqui os dias vamos ter um site para consultar o resultado do coronavírus. Então, começamos a fazer um análise, por exemplo, quais são os passos que o usuário ou a pessoa vai olhar na página. Eu não posso colocar a página, porque ainda alguns não resolveram o problema. Mas, primeiro verificava, fazia uma verificação do CPF, se, por exemplo, se já fez exame ou não fez exame. Se você fazia exame, mostrava os dados da pessoa, mas não os resultados do exame. Depois, fazia uma solicitação do OTP, que fazia um envio no número móvel e depois mostrava o resultado do exame. Mas, esse fluxo era para o usuário. Então, nós começamos a fazer um análise que ficava detrás desse fluxo. Então, primeiro, a gente fez em 10 países a comparativa. Alguns tinham um acesso sem CAPTCHA, se podia fazer automatização. e o que permitia poder fazer algum destes passos, os passos anteriores, fazê-lo massivo. Não para um CPF, mas para muitos CPFs. E poderia colocar CPFs consecutivos, fazer o cálculo do dígito de controle, etc. Mas, o grande problema é que muitos, era muito fácil fazer uma automatização e achar a chave certa. Por exemplo, aqui a chave certa era o OTP, mas depois vou explicar que em alguns casos não foi necessário Obtener o OTP. Então, essa informação, se poderíamos fazer para muitos CPFs, Para muitos CPFs, poderia fazer um desenvolvimento de informação muito grande. Muito grande. Por quê? Porque para poder enviar o SMS com OTP, Tinha que conhecer o número da pessoa que fez o exame. Depois, o resultado, se era positivo ou negativo do exame. Dados personais, que saem do endereço, onde foi feito o exame, o endereço da pessoa. Mostrava algum. Mas, para isso, a gente tinha que ter dados de provas. Por quê? Porque eu não havia feito um exame. As pessoas que eu conhecia, tampouco haviam feito um exame. Então, a gente começou a procurar, em cada país, notícias de pessoas que falaram que já tem coronavírus. Então, a gente, como já sabia que já tinha coronavírus, a gente começou a procurar seus CPFs. E começou a colocar assim, em cada país, o documento nacional de identidade, o CPF, a cédula de identidade, Que o nome troca pelo país. Então, começamos a fazer os passos. Ainda se tínhamos um CPF válido, podíamos passar ao passo seguinte. Se não tínhamos um CPF válido, que tenha examen, não podíamos passar ao examen seguinte. Então, começamos a achar pessoas que, sim, eram positivas. E podíamos fazer todo o fluxo da consulta da paya. Então, como podíamos fazer tudo isso, a gente começou a fazer um análise. Um análise. Em alguns negócios tínhamos captcha. Um com recaptcha, um com captchas mais difíceis de resolver. Mas, em muitos, alguns eram textos, em alguns tinham recaptcha. Por exemplo, no processo de mostrar dados, verificação de CPF, apareceu captcha. Mas, no mostrar dados, não. Então, a gente começou a analisar cada um dos passos que tinha a web. Em alguns casos, o captcha podia ser resolvido, porque era muito fácil. Com uma peticão. Fazer um request. Ler o response. Ler... Hacer um parsing do HTML. Poderia resolver o captcha. Em alguns negócios aparecia no HTML. Em outros, se podia fazer um reconhecimento pelo OCR. Usando, por exemplo, em Python, Testercap. Então, se podia fazer em alguns. Mas, alguns tinham recaptcha. O negócio de recaptcha, que tinha um erro de implementação. Que é o que acontecia. Por exemplo, aqui eu tinha verifica CPF, que é o primeiro passo. Mas, tinha dois passos internos. Um que verificava o recaptcha e habilitava um botão para verificar CPF. Então, que significa? Que você poderia fazer a verificação de CPF sem enviar o captcha. Que é um erro de implementação que em algumas entidades começaram a aparecer. Depois, uma vez que eu tenho os dados de uma pessoa... Já conhecíamos números de entidades de pessoas infectadas. Começamos a passar ao seguinte nível. O OTP. Dentro do OTP. Começamos a perguntar, por exemplo. Que dados envias. Analisar como é o fluxo. É um número de seis dígitos. E nós podíamos fazer um negócio de força bruta. Vimos que o formulário podia fazer força bruta. E tentar testar mais números. Mas, esse negócio não foi muito... Era o caminho mais longe. Mas, tinha um caminho mais... Com menos passos. Por quê? Porque, todo o problema de desenvolvimento de muitos sites. Era a lógica de negócio. A lógica de negócio. Se você faz errado. Alguma pessoa pode utilizar as funcionalidades em outro ordem. Por exemplo. Eu tinha que verificar o CPF. Mas, como esse negócio são passos. Eu poderia enviar diretamente. Mostra meus dados. Não verificava que o passo anterior foi feito. Ou, se não. Eu poderia fazer solicita OTP. E o OTP. Sem haver feito os dois passos anteriores. E assim, tudo o processo. Então, começamos a analisar o novo evento dos passos. Qual é a resposta de cada um desses passos? Verificar o CPF. Ou, o único que mostrava. Era true ou false. Era um mensagem de resposta. Depois. Mostrar dados. Ou, o que mostrava. Se é de um CPF. Mostrava no formato JSON. Não tem examen. Ou seja, você não fez examen. Mas, igualmente. Aunque você não tinha examen. Devolvia. Devolvia informações de. Nome. Sobrenome. Data de nascimento. E telefone. Essa segunda função. Começou em algum momento. A devolver o número de telefone. Sem. Sem. Verificação do CPF. E não era necessário. Eh. Haber feito um examen. Para. Eh. Para ter o número de telefone de alguém. Então. Como. A gente. Tinha um grupo de amigos. Assim. Em vários países. Para o negócio. O negócio. De outras comunidades. Que a gente. Colabora. Comenzamos. A. A verificar. De. Esses amigos. Com. O número de entidades. CPF. Se devolvia. A informação. Certa. Do. Do número celular dele. Em um. Porcentagem. De. Mostrar dados. Devolviu. O número celular. Certo. Mas. Em alguns casos. Devolvia. O número anterior. Que eles. Tinha. Então. Quando. Começamos. A fazer. Esta. Mostra de dados. Significa. Que. De algum lugar. Eles. Estavam. Fazendo. Almacenamento. Dos telefones. Porque. Eu. Também. Em algum. Negocio. Coloque. De. Pessoas. Que. Estava. Compartilhando. O número. De. De. Esses. Países. Nesse. Fluxo. Só. Nesse. Pedazo. O. Mostra de dados. Já. Teníamos. Um. Desembalzamento. De. Por. Que. Porque. Eu. Solamente. Envia. O. Número. De telefone. E. Aí. Começamos. A. Cp. Cp. Presidentes, ministros, não? Seria uma boa informação ter o telefone pessoal de um presidente de um país. Então, começamos a testar, porque a ser pessoas públicas, toda a informação deles é pública. Começamos a fazer um teste e começamos a devolver informações das autoridades. Depois, começamos a fazer teste, que seria mais interessante para o cibercrime? Pessoas com muito dinheiro, os milionários de cada país. Enviamos de novo os CPFs e começamos a ter respostas de telefone a personagens, desejos, directivos, etc. Então, até este passo, já tínhamos um desembarçamento masivo dos dados das pessoas. Depois, solicitar OTP para o resultado. Começamos a analisar a resposta. A resposta, somente o único que recebia era o CPF, um número A. Não mostrou dados, devolviu um código de examen. Esse código de examen, um enviado aqui, dizia, solicita OTP. Mas a resposta já mostrava o OTP. Ou seja, dentro da resposta, dizia, o código ABC123 foi enviado ao número celular, a tal número. Então, não era necessário ter o número celular para mostrar o resultado. Mas, analizando, JSON tinha um campo que ficou codificado na base 64. Ao momento de fazer a decodificação, tinha o resultado do examen. Então, mostrar o resultado não era necessário. Você só tinha que fazer os passos, mostrar dados e solicitar OTP para fazer isso. Então, a gente começou a fazer esse negócio de maneira masiva e começou a ter miles de resultados do examen. Não começamos a colocar, e isso foi em vários países, não? Por quê? Porque os desenvolvedores pensam similarmente, de repente, não com os mesmos passos, mas parecido, não? O erro era parecido. Os passos, o passo número dois, não verificava o passo número um. E esse negócio se faz com exceções. Não havia uma verificação da sessão que já fez o primeiro passo, o segundo passo. E o outro erro, que a resposta devolvia muita mais informação da necessária. No passo que já estava fazendo a consulta. Esse negócio já foi reportado, foram quatro países que comprometiam a informação de diferente maneira, não? A forma era diferente. Mas, como ainda não, alguns não têm feito a verificação, eu não posso mostrar quais são eles. E no outro, por exemplo, em um país específico, a gente encontrou injecções SQL. Que comprometia dados também do tudo relacionado ao COVID, nos hospitais, a nível nacional, a nível de todo o país. Por quê? Porque, por exemplo, não lembro como no Brasil agora, porque eu não tenho algum familiar que foi afetado pelo COVID. Mas, eu tenho amigos em outros países que os familiares deles falheceram, morreram. Então, eu perguntei a alguns amigos, e agora como fazem? A gente não pode ir no enterro, não pode fazer nada. Eles os cremam a eles, eles não participam. Depois, não é um negócio, um processo. Mas, em alguns países falam enterro, o outro é incinerar, não? Não sei como se fala essa palavra no português, mas fica assim. Então, eu comecei a procurar. Então, deve ter algum negócio para que depois os familiares possam visitar as pessoas que foram enterradas, não? Num cementeio. Porque eles não conhecem onde foram. Então, comecei a procurar sites relacionados a esse negócio. E era, você coloca o número CPF e mostrava a informação do espaço no cemitério. Que lugar, o nome da pessoa, sector A, buraco 5. Mas, consultando esses sites, a página era muito antiga. O design parecia dos anos 80, 90. Então, o que comecei a fazer, a fazer uma verificação se tinha injeção. A gente aliou uma injeção e SQL e podia já trocar de lugar ou, digamos, que tinha acesso de leitura, escritura. E mais ainda, compartilhava outros bancos de dados relacionados a COVID. Que não tínhamos conseguido com o primeiro. Mas, como era o banco de dados, você poderia modificar os resultados do examen que é enviado, não? No sistema, o resultado registrado, não? Porque o resultado do laboratório sempre vai ficar com o resultado. Mas, o que é compartilhado para as pessoas fica nesse sistema. Então, nessa injeção, se foi mais crítica que o outro, por quê? Porque não era só por compartilhar a ubicação do familiar onde ficou enterrado. Você podia modificar a informação do resultado do COVID. insertar um valor, tinha o resultado de análise clínico, fazer a troca do hospital. Tem um negócio de troca por nível de perigo, não? Você podia trocar o nível de perigo das pessoas que ficavam no hospital. Mas, qual era o problema? O problema, o problema desses aplicativos, é que faziam consultas, request, as apps, diretamente, sem uma validação, um token anterior, do passo anterior. Você podia consultar diretamente as apps. Mas, como eu posso fazer uma consulta, não? Como falei, eu gosto muito de Python, onde eles tinham palestras em segunda, sexta, a gente gostou muito de Python. Também mostrou, em algumas partes, outros palestrantes, não? Mas, fazer uma consulta pela API, ou fazer um request, que faça a simulação de algum formulário pelo GET ou pelo POST, é muito simples. No Python, tudo é muito simples. Só preciso... Você pode usar HTTP-LIP, request, em Curl, no outro linguagem de programação, HTTP-Client, no Python 3, mas, tem o que já tem mais popularidade agora, o request. Request é um pouco mais simples, fazer o code, os métodos, mas, o único que é preciso, por exemplo, é aqui, ter a URL, que eu vou fazer o envio, que é a URI, para o app, aqui envia os dados, que pode ser por GET ou por POST. Eu faço o request, aqui, request.get. Eu já tenho a data aqui, os dados em GET data, e eu torno eles no JSON, não? Como já ficou em JSON, eu poderia ler aqui os valores, não? E isso poderia fazer uma função, aqui coloco, por exemplo, o CPF como input, e posso colocar na resposta os valores que eu desejo ter, não? E aí, coloco um bucle, um arquivo com CPFs, não? E começo a fazer esse negócio massivamente, não? Um por um, eu posso fazer no Ilus, não? E fazer mais rápido o processamento. Então, a gente começou a perguntar pelo negócio, os resultados do exame de COVID, de onde as pessoas começam a obtener informações. Por quê? Porque o Instituto, Organização de Saúde, tem que perguntar a outra pessoa o número celular. Então, a gente começou a analisar que essa informação compartilhada entre os ministerios do país. Então, começamos a fazer um análise novamente, quantos ministerios tem cada país, que informação relacionada a COVID ficaram compartilhando, para fazer interactuar com outro ministerio, com outro organismo que precise para esses aplicativos de COVID. No, alguns, faziam registro do nível de pobreza, pobreza extrema, nesse processo, porque enviavam informações para fazer um atendimento melhor, etc. Dentro de esses, começaram a ter os bônus, o dinheiro que dá o governo para ajudar as pessoas que não têm trabalho, que precisam de ajuda econômica, tudo, não? Por exemplo, aqui, o programa de Peru, que é bônus independente, pago com bônus, esse foi o negócio de Chile, do Banco Estado, aqui na República do Ecuador, que com o dígito de verificação, começaram a, começamos a ver. Mas, outra vez, começamos a fazer um análise dos passos, não? Como esses passos poderiam, igual que o negócio anterior, igual, verificados os dados, não? Ou CPF, se tem bônus ou não tem bônus, mostram os dados. Em alguns casos, também enviavam novamente o OTP e me mostrava o resultado. Por isso, eu falava que podem ser negócios diferentes, mas o pessoal pensa parecido. Então, como já tínhamos a experiência do primeiro, análise em vários países, começamos a fazer igualzinho por negócio dos bônus. E encontramos vulneráveis iguais, só que, como é dinheiro, dinheiro mesmo, dos bônus, tem muitos países que as pessoas não estão bancarizadas. O que significa? Que não têm conta no banco. No Brasil, tem um alto, muita pessoa que tem conta no banco. Até você vai na feira, tem a maquininha para fazer pagamento, em muitos países isso não existe. O negócio bancário, ou maquininha para fazer pagamento, é muito difícil de ter. Não é simples. Qualquer negócio não tem a maquininha. Então, o que começaram a fazer alguns governos? Começaram a fazer, vamos fazer, dar o bônus nas caixas eletrônicas. Não vai precisar cartão. Vai fazer com um código. Então, pensamos, se vamos fazer isso, igual que pode acontecer o mesmo de código. alguns presidentes falaram desse negócio e a gente estava só esperando o dia que o site fica ativo. O site ficou ativo, que hicimos o fluxo de novo. Verifica CPF, que me validava true, false, se eu tenho o bônus ou não. Se tinha, em mostrar dados, me mostrava nome, sobrenome, endereço, para que eu faça uma verificação e depois o código OTP seria enviado ao celular registrado. Mas, igual que outros, nós outros podíamos generar o código pelo OTP direto, sem fazer os passos daqui. Por que? Dessa maneira, nós podíamos consultar, mas começamos a ver em outros países. O que passaria se eles adquiriram um só serviço de SMS Gateway? De repente, o mesmo pessoal que envia o OTP aqui, é o mesmo serviço que envia no resultado de COVID. Começamos a fazer análisis. Era a mesma empresa. Então, começamos, nós voltamos, ou seja, vamos voltar a fazer algo interessante aqui. Vamos intentar descobrir a senha do serviço. E começamos a fazer uma desofuscação do código que ficava no JSON, fazer um análisis e dentro do código ofuscado tinha as senhas do Gateway SMS. Então, já como tínhamos a senha, a gente poderia entrar num panel de controle do SMS Gateway, onde tinha o log de todos mensagens enviados, os OTPs de... Tinha de muitos serviços, de muitas empresas. e voltamos e voltamos e decimos, ah, o mesmo deve ter os OTPs para retirar dinheiro de caixa. E começamos a generar um, dois, três, muitos códigos. E o interessante disso, que ao início aqui, não mostrou dados, enviava o valor do dinheiro, por exemplo, 380, 550, e tínhamos bônus diferenciados, mas era modificável. A gente trocou no OTP o valor de bônus e podíamos colocar um bônus maior ao que o presidente havia falado. Então, a gente como fazer uma generação de OTPs, uns, cinco, seis. E o dinheiro estava certo, mas nesse negócio como eu já tenho mais de 14 anos reportando cibercrime, fraude, em muitos países, reporto acertos até o Ministério de Defesa no Brasil, etc., já tem certa confância com os países que não precisamos em alguns momentos ter autorização de um serviço exato, senão a gente está protegendo muitas organizações na América Latina. Então, a gente descobriu esse erro e começou a coordenar com os bancos, coordenar com as pessoas responsáveis desses elementos para que façam correcção. O interessante daqui é que eu podia ter um código para fazer o retiro do caixa eletrônico com o monto, o valor que eu queria. Se eu queria mil, colocava mil. Se eu queria dois mil, colocava dois mil. E o código se generava com OTP. Vamos voltar aqui. O que mais? Os fondos de aposentadoria. Em muitos países, é AFP, que estamos falando em espanhol, onde achamos por quê? Porque pela crise, esses fondos estão brindando, o governo está liberando um porcentagem de dinheiro para que a pessoa possa utilizar agora no momento de crise. Quem fica na quarentena, não pode sair de casa, não pode trabalhar, está colocando disposição das pessoas. Então, um AFP, aunque tenha muito dinheiro, um fondo de aposentadoria, pode ter muito dinheiro, mas eles não estão envolvidos na transformação digital. essa transformação digital que exigia muitas trocas de funcionalidades, não vai por quê? Porque esses fondos de aposentadoria são os únicos que fazem. Últimos aportes que a empresa fez para você, quanto dinheiro eu vou ter de salário quando eu fico aposentado, etc. Não tem mais funcionalidades. Mas, quando o governo colocou as leis em muitos países, o fundo de aposentadoria tinha que fazer daqui, daqui a dois dias tem que fazer outra vez. Começamos, por isso volto, porque são os mesmos passos. Vamos verificar, você tem que registrar no fundo de aposentadoria para verificar se você cumpre os requisitos primeiro que o governo colocou. Verifica o CPF de novo. Me mostra os meus dados. solicitavam OTP mostrar o resultado. Em alguns países seguiam igualzinho, mas em outros era diferente, um passo menos, um passo mais, etc. Então, e faziam uma verificação, por exemplo, eu, para conhecer esse fluxo e para, como já tinham experiência de os bônus, etc., começaram a colocar se o CPF ou o número final é 1, você só lhe pode consultar no dia 26 de abril. Se é o número 2, é o 30 de abril, para que todas as pessoas não fiquem no site no mesmo dia. Então, a gente precisava de outros dados. Sem os dados, a gente não podia fazer nada. Começou a procurar o número de CPF, o desembarçamento de informação do do Fondo de Aposentadoria, etc., começou a verificar e começou a testar nos sites. E conseguimos alguns que podíamos fazer todo o fluxo, todo esse fluxo poderíamos fazer, no qual, ele mostra resultados que sai um dinheiro que vai ir a conta registrada, e daí, em outro dia, colocavam um registro de solicitude, mas o primeiro passo era esse, a gente começou a colocar outra vez, verificamos CPF, e já tínhamos CPFs, que o número final era 0, 1, 2, e já tínhamos para testar todos os dias. Começamos a fazer no, verificamos CPF, e começamos a ver o response dessa, dessa, dessa requesta, que devolvia aqui, só true ou false, la maior maioria só devolvia true ou false, mas nos outros dados mostrava o fundo de aposentadoria, o nome do fundo, o porcentagem de dinheiro que pode retirar do fundo, o valor permitido, mas, quando você enviava, solicita, o OTP, que era com esse número, você ia registrar sua solicitude depois, para colocar número de conta, onde você quer que se faça o fundo, se você vai retirar por caixa, ou você deseja ir no mesmo banco, etc. Aqui, no OTP, você podia colocar o porcentagem, a gente fala, para quem envia o porcentagem, se o porcentagem tem que ser validado no servidor, no backend, então, a gente fez um teste, e eu coloquei 100%, e começamos a esperar, por quê? Porque esse era um passo que era na primeira semana, o registro, e em 10 dias depois, iam habilitar o site, em qual você tinha que ingressar o código que foi enviado no momento de fazer o registro, a gente esperou, e outra vez, já não haviam esses passos, porque já não precisava pedir CPF, solicitar ingressos de CPF com o código do registro, e quando a gente colocou o código do registro, apareceu 100% do fundo da porcentoria, você podia retirar todo o 100%, mas depois o fluxo a seguinte já não fizemos, porque já significa que a solicitude já havia ficado com o 100%. Depois, a gente começou a fazer o análise do hacktivismo, como esses negócios poderiam haver sido aproveitados por hackers, cibercrimen, hacktivismo, e a gente encontrou em algumas entidades que já tinham cibercrimen dentro de alguns hospitales, procurando informação para ser vendida, encontramos sites em que vendiam informação dos resultados dos países, registros clínicos, etc. Isso encontramos no Chile, para Peru, para Equador, para Colômbia. No Brasil, encontramos diferente, não foram dados diretos, se não foram dados roubados, pelo fiche, por os bônus, que roubavam dados das pessoas, mas não eram, por exemplo, não estavam colocando na venda um backup do banco de dados de um instituto de saúde, de saúde, não estavam fazendo isso, estavam vendendo informação das pessoas que cairam no fiche. Mas, em alguns países, por o pouco apoio que o governo deu para eles, começaram a fazer amenazas. Se você, em dois dias, não faz uma ajuda no Fondo da Departamento da Doria, vamos roubar a informação dos presidentes, dos ministros, vamos, começaram a amenazar, amenazar. A gente começou a fazer uma tarefa de proteção a diretivos e principais autoridades para evitar esse negócio, começaram a monitorar, assim como falou o Wagner na palestra anterior, o cint relacionado, nós desenvolvemos os cint exclusivamente recolectando informação de covid, de hospitales, já não era uma rede social que consultava, senão hospitais, de outros países, dados dos presidentes, começaram a fazer uma coleção dos câmbios, que informação começaram a ter de cada entidade, que podia ser aproveitada por o activismo, encontramos muita informação, muita informação aí, como fizemos, python, request, parsing dados, e um pouco de imaginação. Bom, dentro desse processo, foi interessante, não? Mas depois, como a gente fica sempre acostumado a fazer reporte, informar a cada país, aí foi outro desafio, por quê? Porque nessas épocas, todo mundo, as pessoas ficam sem tempo, então, tínhamos que procurar os contatos certos para informar das vulnerabilidades, que nesta época, o coronavírus, o covid-19, começaram a ser muito devagar, a gente fica dando prioridade, prioridade a outros negócios, que um reporte de segurança, e por isso, a gente tem até agora algumas vulnerabilidades, que ainda não foram reportadas, nosso análise foi nos 16 países, e um 60% dos países tiveram desempasamento de informação. Bom, essa era a palestra de hoje, relacionado isso, mas, já que a gente fica na conferência do WASP, estou muito feliz, eu esqueci de falar isso, estou muito feliz, com as estadísticas, que muitos 39 capítulos do WASP de Latino América, tem 12 capítulos do Brasil, participando, há uma união muito grande, 17 países, mais de 2.500 espectadores, palestras no espanhol, no português, o WASP pode ajudar para isso, somos uma comunidade muito grande, e como poderia ajudar na transformação digital, essa transformação digital do hospital, de fundos de aposentadoria, etc. tem projetos como ASUBS, tem mais que ASUBS também, mais orientado a negócio móvel, ao dispositivo móvel, em o qual tem um estándar, porque muitas vezes as áreas de deslombramento não sabem o que fazer, como protege, o que tenho que configurar, o que tenho que considerar, por exemplo, na guia da ASUBS, o negócio de implementação do CAPTCHA, tem muito claro como tem que fazer isso, por exemplo, nos controles que são oportunisticos, ou o nível mais baixo, que exige o negócio de CAPTCHA, coloca, tem no texto, a validação do CAPTCHA se faz no backend, verifique que se faz o backend, então, se um desenvolver lê isso, não vai fazer, só que é não é uma guia que directamente funciona, que eu digo, ah, ACBC, toma o livro, você faz tudo, não, isso tem que ser pouco a pouco, tem alguns controles, fazer uma personalização dos controles, vai depender de que negocio estamos falando, tipo empresa, empresa, etc., mas é uma guia, porque aqui me fala que é lo que tenho que fazer para assegurar as palavras que o desenvolvedor conoce, igual, no API Security obtém, sim, me indica que controles eu tenho que tener, tem controles, tem os riscos, e se eu desejo como verificar que os controles foram feitos, eu tenho as guias, que é o Mobile Security Testing Guide, por isso é Testing, que se pode fazer editado por analistas de segurança, pen testers, ou também alguns controles, alguns testes, que poderiam ser feitos por áreas de control de calidad, também tem o Testing Guide, que é para aplicaciones web, essa metodologia é para aplicativos móviles, etc., esse negócio é muito amplo, por isso OUAS tem muitos projetos, a gente que já está involucrado com OUAS, como falou o Fernando, já tenho mais de 14 anos, comecei como líder no Peru, 2007, 2007, 2007, hace muito tempo, e ainda encontro mais projetos, mais projetos, esse projeto eu não vi, e tudo isso fica livre na web de OUAS que pode ser compartilhado, pode ser através dos capítulos, poderiam fazer um melhoramento, tradução dos livros, como fez Rafael Hagi que fez uma palestra na terça, mas é muito importante a gente participar, a gente começar a se querem fazer desenvolvimento seguro, que comecem a investigar, não tem que criar tudo de novo, no OAS tem muitos projetos que vão ajudar nessas áreas que não ficaram acostumadas a fazer desenvolvimento seguro, tornar-se pouco a pouco seguro, porque ser seguros em um desenvolvimento não é de um dia ou outro, eu sempre falo, tem que acontecer quatro, cinco anos e a empresa já fica em uma estabilidade de segurança, se faz os controles, faz os métodos, verificações, etc., mas é impossível que uma empresa de um ano ou outro fique segura, é um processo. Bom, muito obrigado, e...